Olá Estrelas, tudo bom com vocês? Aqui mais uma vez eu sou Pedro Estrela, professor e dançarino de palco. Bom gente, antes de começar o próximo vídeo, bora se inscrever no canal, dá um joinha pra gente, ok? Vamos lá, pra mais um vídeo. Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Música